Circundando o barça de banhados Capim Santo do meio rural Encobrindo os morões do Aramal Doação do Patrão Celestial Pra nascer não caracis cuidados Cobertura do rancho bagual Circundando o barça de banhados Capim Santo do meio rural Música Nos dezembro o sol chega cedo Nos agosto o sereno te banha O minuano não temete medo Penetrando nas tuas entranhas Sendo quinchas esconde segredos Dos amores das dores tamanhas Nos dezembro o sol chega cedo Nos agosto o sereno te banha És abrigo pra boinas e só tretas Não me indagas quem foi ou quem é Para o peão que abaixa as paletas Ou pra China com cria o pé Cobertura de rancho e carreita Meu bendito Capim Santa Fé És abrigo pra boinas e só tretas Não me indagas quem foi ou quem é Música Atualmente a sede de instância Demudou por razões de cultura O progresso engolindo distâncias Vai mudando do lar e a figura Mas pro peão sem acesso a ganância És ainda melhor cobertura Atualmente a sede de instância Demudou por razões de cultura Música Neste pago tu és da família Capim Santo do sul brasileiro Vos de abrigo de heróis, farrofilhas Vos de sombra e remanso ao guerreiro Tu estampa e molduras, coxilhas Haja paz ou se passa entreveiros Neste pago tu és da família Capim Santo do sul brasileiro Neste pago tu és da família Capim Santo do sul brasileiro Neste pago tu és da família Capim Santo do sul brasileiro Música Música